E aí pessoal, hoje eu vou estar falando aqui pra vocês Coisas que vocês devem saber, pode crer Nesse colinho aqui Já vai se inscrever no canal Eu vou só papocar o crânio dele aqui Bumbazenga Então vamos lá, vamos começar, pode crer E o primeiro vai ser E o primeiro vai ser relacionado a gangue, tá ligado? Você quer botar aquela sua imagenzinha roxida no status e tal E é isso Você vai precisar ter o nome da gangue colado, pode crer Tipo, vamos supor que você bota O nome da gangue vai ser Escolinha do Dom, pode crer Aí vai ter que ser junto Um segundo aqui Assim, ó Junto Escolinha do Dom Pronto, desse jeito Não pode ser separado, senão Não vai dar certo pôr sua imagem no status Vai ficar Errado, entendeu? O outro, também relacionado a gangue É que Quando você mudar o nome da sua gangue Você vai precisar pôr a imagem tudo de novo, entendeu? Se você renomeia A gangue Você precisa pôr outra imagem Por causa que aquela imagem que você colocou Que estava Está Então Prosseguindo Está registrada no nome antigo Aí você vai ter que pôr outra imagem Não, Pedro Cadê tu, corno? E eu Já estou subindo Sabe aqui quanto domina a base Tu ganha um GP por um quilo Eu já estou indo Domina a base, menino O cofre O cofre Domina Isso Pronto, dominei Hein, João Pedro Tu sabia? Eu fiquei Eu fiquei Tô vendo Quanto domina a base, João Pedro Aí tu mata um cara Tu ganha um GP Aí quando tu Não está dominado Aí só ganha metade do GP Sabia?